Pedro Bonenberg, a falta de doses e também a baixa taxa de vacinação tem chamado a atenção não somente no Rio, mas também em todo o país. Até aproveitando para complementar essa informação da reportagem, até porque as informações elas chegam em tempo real e atualizam rapidamente. A Prefeitura do Rio acabou há poucos minutos de divulgar um alerta dizendo que vai receber mais doses ainda amanhã do Ministério da Saúde e a previsão é já de que na segunda-feira a gente tenha a retomada da vacinação aqui no Rio de Janeiro. Portanto, na próxima segunda, com esse envio de cerca de mais 100 mil doses, o Rio de Janeiro deve retomar essa vacinação de pessoas a partir de 12 anos aqui na capital fluminense. Isso é o retrato, Elias, e mostra para a gente de fato esse cenário no país, de como é que a gente tem enfrentado essa dificuldade de estoques e também mostrando um pouco dessa transição de governos. Então, nós temos trocas no Ministério da Saúde, algo que pode interferir nesse ritmo também de trabalho, até que tudo comece a se alinhar dentro do país. O Rio de Janeiro não é a única cidade do Brasil que tem passado por isso, como você disse. Vou trazer alguns outros municípios aqui para o nosso telespectador, que também tem enfrentado situações como essas. Por exemplo, Fortaleza é uma capital que está com esse tipo de problema, viu, Elias? Esse problema na entrega de doses para crianças lá na cidade de Fortaleza, por isso enfrentou uma situação também de desabastecimento de doses. Outras cidades também, no Rio Grande do Norte, já relataram essa ausência de doses para vacinação, tanto de crianças quanto também vacinação do público adulto. E outro município também que a gente teve esses relatos, né, outros municípios que a gente teve relatos, principalmente no centro-oeste paulista. Cidades como Botucatu, Marília e Assis estão com esse tipo de problema. É uma situação que ela tem várias frentes, entre elas, essas frentes, também a busca pela quarta dose. E aí, uma boa notícia também, as pessoas estão buscando mais por esse reforço da vacina da terceira ou de quarta dose. E é por isso que esses estoques também têm se esgotado. Nós procuramos o Ministério da Saúde, Elias, para um posicionamento sobre essa situação de envio de doses. O que o Ministério nos disse é que, ainda nesse final de ano, foi feita uma aquisição de 50 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19, vacinas tanto para adultos quanto para crianças também aqui no país. O Ministério disse que a Pfizer, a farmacêutica que adquiriu essas doses, deve fazer essa entrega gradualmente, dentro do primeiro trimestre ainda deste ano. Essa entrega, conforme o cronograma do Ministério da Saúde, deve ser de cerca de 7 milhões de doses no primeiro momento e vai acontecer de forma escalonada. Assim que as doses chegarem, elas são encaminhadas aos estados e aí elas vão para aquelas centrais de distribuição para os municípios. Fato é, daqui a pouco as aulas estão voltando. Imunizar as crianças é algo fundamental para esse retorno nas escolas. E é claro também, apesar do verão ser uma época de menor transmissão do coronavírus, é muito importante estar protegido dentro daquele cronograma de vacinação, dentro dos prazos estabelecidos, porque o vírus não tem hora, né, Elisa? A transmissão, ela continua, apesar de estar numa faixa estável nesse momento aqui no país. Nós temos uma média de 120 óbitos, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, e de 21 mil casos por dia. Algo bastante estável ainda, que mostra a eficácia da vacina, e é por isso que a gente precisa continuar dessa forma, com reforços de vacinação e, é claro, mantendo o calendário em dia para evitar uma nova onda de casos aqui no país, Elisa. Sem dúvidas, Pedro. Lembrando a todos também da importância em se vacinar. E olha que nós estamos hoje falando sobre a Covid-19, mas há também aí outras doenças que estão em circulação e que, infelizmente, as pessoas não estão indo se vacinar ou estão deixando sem atualização a caderneta vacinal dos seus filhos. Por isso, é importante estar atento a todos esses detalhes. E lembrando ainda que estamos em pandemia, Pedro. Nós acostumamos aí, há algum tempo atrás, não é verdade, com aquela situação toda de uso de máscara, a falta de vacinação também, que fez com que o vírus não apenas circulasse, como também criasse outras variantes. Então, está aí mais uma situação, mais uma informação importante para você que ainda não se imunizou. Pedro, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você.